Oi pessoal, bom dia! Ó, nós estamos aqui hoje, eu tô com o papelzinho na mão, tá? Pra mim não esquecer, é que tá rolando um desafio aí na internet, no YouTube sobre quem tem chácaras e sítios, fala algumas situações que passaram na propriedade, tá? E a gente foi desafiado aqui pela chácara Morro dos Bugios Eu achei bem interessante as perguntas, porque a gente tem aqui o que falar a ver com essas perguntas Então eu achei bem legal, falei, vou fazer também A primeira pergunta, gente, é qual a primeira coisa que a gente fez quando chegou aqui no sítio Eu tenho, né, perguntando aqui pra Eduardo o que ele achava Ele já me deu uma ideia até que eu comecei aqui o vídeo, tá? Então qual foi a primeira coisa que a gente fez? Nem foi eu que fiz, né? Porque eu não tinha nem ideia do que fazer Qual foi a primeira coisa que você fez quando chegou aqui no sítio? A primeira coisa foi tentar entrar aqui, gente Porque aqui nesse ponto que tem essa porteira aqui tinha uma trunqueira, né? E essa trunqueira levava um matagal Aqui, por exemplo, em diante, olha só, a frente, como eu tô mostrando pra vocês Isso aqui era mato puro, você não conseguia enxergar Dez metros à frente, você não conseguia ver nada Era muito arbusto, muito mato, muito capim E boi, tava cheio de boi aqui dentro Boi do vizinho, tá, gente? Isso Então a primeira coisa que a gente fez foi limpar pra conseguir entrar no sítio Pra conseguir entrar Porque a única coisa que tinha aqui era as trilhas dos burros Que eles puxavam a banana E nada disso aqui que vocês estão vendo, ó Essa limpeza toda Limpeza em termo, né? A gente tá tentando Em termo, mas então Mas com tanta mata aqui Não tem como deixar ele totalmente limpo Isso aqui não é um sítio de gramado Isso aqui é um sítio rústico, vamos dizer assim Mas a diferença de quando a gente chegou aqui hoje é muito grande Aqui a primeira coisa que a gente fez foi roçar Roçar pra poder entrar Isso Porque não dava pra entrar, tá? Então eu acho que realmente a primeira coisa Tem outras coisas que a gente fez depois, né? Que foi puxar, por exemplo, a água por gravidade Porque a gente precisava molhar as coisas Precisava de água aqui embaixo Cheio de abelhinha aqui hoje E a primeira coisa, acho que realmente pra entrar Foi roçar aqui a entrada Foi Agora, a segunda coisa É qual é a maior gambiarra que você já fez? Eu vou deixar meu marido responder Vou segurar aqui a câmera Porque ele, gente, é o rei da gambiarra É, aqui não falta a gambiarra, gente Aqui a gente não tem o material de construção perto Não tem uma loja perto Aqui o que a gente tem É o que a gente tem na mão na hora Que a gente pode improvisar Então vamos ali mostrar, então A maior gambiarra Eu vou segurar aqui Ele vai mostrar a gambiarra Uma das gambiarra A maior, né? Que eu acho É Nós precisávamos, gente Passar pro lado de lá Pra poder passar com o carro Porque, como ele falou, né? Que passava só burros, né? E moto Essa moto de trilha Gostava também de passar aqui Precisava levar o carro pro lado de lá Pra poder buscar banana no Bananal Então, essa aqui foi a maior gambiarra É uma gambiarra que já tá aqui Há bastante tempo É, tem mais um Tem uns dois anos Um ano e pouco, dois anos Não, deve ter isso tudo Não tem? Essa tinha uma pontezinha aqui Mas essa aqui Pra passar a Niva Já tem mais ou menos isso É, nós trouxemos Essa grade embaixo Né? Em cima do Niva E falamos assim Olha, assim que der A gente vai trazer aqui Uma manilha Vamos colocar, né? É Pra tentar passar o carro Com mais facilidade Depois que o carro passou A gente acostumou E ficou desse jeito aqui, ó Agora, detalhe, gente Isso aqui é apenas A grade da cozinha da minha mãe Que ela arrancou e me deu Tá vendo? Isso aqui, ó Era da cozinha, né? Da varanda Era da varanda Da cozinha da minha mãe E duas tábuas Embaixo eu coloquei Duas toras de maçã anduba Pra segurar o peso Porque o Niva pesa bem E a gente passa aqui tranquilamente E passa de volta Com banana nele também Então, pra ir pro Bananal Essa aqui foi a maior gambiarra Tem muitas Se for falar agora aí Dá pra fazer uma lista imensa Essa daqui é a grande Que a gente lembrou hoje É, essa aqui eu acho que foi a maior Ó, tá assim, ó E quanto tempo vai ficar Essa gambiarra aí? Até ter condições De fazer uma ponte aqui Porque a gente Trazer manilha, né? É, então Se a gente colocar uma manilha aqui A água da chuva Enxurrada é muito grande Tem que ser manilha grande Teria que ser uma manilha muito grande É De um metro de diâmetro Mais ou menos Teria que ser uma coisa muito grande Porque aqui é profundo, gente Deve ter aqui também Um metro de profundidade, não é? Tem aproximadamente um metro Então aqui tem que ser uma manilha Então vai ficar, olha Vai ficar essa gambiarra aqui um tempo Durante bastante tempo Porque a prioridade agora, ó É a casa, tá? Então Essa é a maior gambiarra Agora A terceira pergunta É qual é o local favorito De vocês no sítio? Eu tenho o meu local favorito Vai levar uns 10, 15 minutos Pra chegar até lá Vocês vão ter que esperar um pouquinho Tem alguma outra Outro lugar aqui pra você Que seja o seu local favorito? É, eu gosto do sítio em todo Eu acho que todos os lugares aqui São bons Mas eu acho que aqui Perto do lago Aqui perto da casa Eu acho que é o meu lugar favorito Agora é aqui, né? Porque você lá da casa Você consegue ter a vista do lago Isso Vou mostrar primeiro O local favorito dele Que é lá da casa Olhando pro lago E vou mostrar pra vocês O meu local preferido Desde o primeiro dia Que eu estive aqui Desde a primeira vez Tá? É um pouquinho longe, né? Eu sempre gosto de complicar, né? Daqui a pouco você mostra, né? É Então primeiro eu vou mostrar aqui E a gente sobe lá Pra mostrar o meu local preferido Então, gente Aqui Esse lugar aqui Hoje É meu lugar preferido Eu já imagino aqui Com as gradezinhas de ferro Com o pisozinho aqui Uma rede também Que eu pretendo colocar aqui E outra lá atrás Que eu gosto de rede demais E essa visão daqui, ó Entendeu? Tem aquela matinha ali Né? Linda Tem o lago Se quiser, se quiser Vai ficar bem limpinho E isso aqui Totalmente gramado Então esse aqui Eu acho que vai ser o lugar Que todo mundo vai achar O lugar preferido Não vai ser só eu, não É daqui de cima A gente vê os peixinhos Tá vendo? A gente tá dando fim Ali naquelas algas E dá pra ver os peixinhos Nadando, né? Isso E é bem legal mesmo Esse local favorito dele Também é legal Mas eu acho que vocês Vão gostar do meu também, hein? É Bom, vamos lá Vamos lá mostrar agora o meu Eu sou sempre mais complicada, né? Eu já vou fazer Todo mundo andar Vamos andar Vamos dar uns 10 minutos Pra chegar ao lugar preferido dela Mais umas meia hora quase Não, não é tanto não Uns 15 minutos É, uns 15 minutos Então tá Então vamos lá Então, pessoal Esse daqui É o meu local preferido No sítio Desde o primeiro dia Que eu vim aqui Tá? Porque lá na frente Não empolgou nada Era muito mato Então, quando a gente chegou aqui Nessa área Foi a hora que eu me animei Um pouquinho Falei, opa Tem uma área legal aqui E essa florecinha, olha Que tem aqui Ó Ela tá um pouco seca, né? Vou dar um giro de 360 aqui É, agora nós estamos no inverno Tá bem seco Tá um pouco seca E ela continua pra cá, ó E ela segue nem em frente Nessa mãe É um locão Que quando a gente pisa Dá um pouco de nervoso Porque muitas folhas não são, tá? Mostra pra vocês Aqui na frente Pra vocês terem uma ideia De quanto é grande E tá seco Mas tá bonito Tá? Pra vocês terem uma ideia É, e a gente demora um pouquinho Pra chegar aqui, né? Mesmo um pouquinho Andamos um pouco de sol É aqui que a gente passa com a niva, gente Pra buscar a banana Antes de abrir esse caminho aqui Era um caminhinho bem cortinho Que até pra gente passar Tinha que tomar cuidado Pra poder não cair na ribanteira É uma área de uma floresta nova também, né? Tá se formando Isso Olha como é bonita Eu até comentei, né? Quando eu cheguei aqui Que aqui a gente poderia escolher Uma área bem legal Pra poder construir Mas aí depois a gente viu Que era melhor Lá na entrada, né? Mas esse local aqui É lindo demais É É a matinha lá atrás É o pasto Que segue em volta da matinha Eu tô vendo Algumas garrafas pet Que são as iscas Das abelhas do pau É Pronto Então vocês já conhecem Agora O meu local preferido aqui É bem mais bonito no verão, tá? Que não fica sequinho assim Mas só pra vocês terem uma ideia De vez em quando eu mostro aqui também, né? Vocês já devem ter visto já Agora Qual foi, gente? O maior perrengue Que a gente já passou aqui no sítio A gente já passou muito perrengue Em cinco anos Foram muito perrengue mesmo Mas eu acho que Eu sei que o meu perrengue foi um E o dele foi outro também, tá? Então eu vou falar o meu E vou deixar que ele fale o dele O meu foi no dia Que a gente tava vindo com o carro pro sítio E o carro quebrou no caminho, tá? Então É Já tinha começado a pandemia O ônibus tinha parado de passar Não passava ninguém Ninguém Tem até um vídeo aí Que eu fiz, né? Nesse dia Mas foi muito, muito perrengue mesmo Nesse dia, tá? Porque a gente não sabia Se a gente ia conseguir carona Por causa, né? Da pandemia A gente não sabia O ônibus não ia passar mesmo Apesar das pessoas falarem Que ia passar Mas tá sempre envolvido Com ele, tá? Com o Nirva O Nirva Tá sempre no meio Dos meus perrengues É Então O que aconteceu nesse dia, né Simone? Que a correia Rebentou A correia do Do Da bomba d'água Né? Porque ela alimenta a bomba d'água Então ele não tinha como andar Não tinha Né? E felizmente É uma coisa simples De trocar, né? O rapaz veio Trocou no minuto Mas deixou a gente na mão Mas pra ele vir A gente teve que andar muito Foi Tivemos de pegar carona E daqui pra lá São 20 quilômetros a pé, né? Pois é Pegamos uma carona Por fim Dois rapazes Que deu carona pra gente Quando chegou lá Perto da cidade Ele falou assim Vou entrar rapidinho aqui Pra deixar esse moço aqui Né? Que tava com ele Eu falei Meu Deus Deu ruim Mas não Foi só pra deixar o moço mesmo Então nesse dia Foi perrengue pra todo lado, né? Mas agora então Eu quero que Eduardo conte O perrengue O maior perrengue pra ele Porque eu sei qual foi E eu vou segurar aqui E ele mostra pra você Também tem a ver com ele, tá? É um carro que ajuda muito a gente A maioria das vezes Ele nem deixa a gente no perrengue Mas é normal de acontecer, né? Eu vou segurar aqui pra ele falar Então O maior perrengue Que a gente passou com ele Que na minha opinião Foi do dia que a gente tava Fazendo a obra aqui E o E na hora da gente ir embora Já cansado Já era quase 5 horas da tarde Tava escurecendo E eu entrei no carro O carro ligou Na hora que eu fui apertar o acelerador O pedal do acelerador quebrou Aí eu fiquei meio desesperado É Escurecendo Detalhe que também Não tinha ônibus ainda O ônibus até voltou agora Graças a Deus Mas não tinha ônibus na época E eu fiquei meio que Assim, frustrado, né? E o principal, qual era? É que já tava anoitecendo Isso E o farol não tava acendendo E o farol não tava Tem hora que ele pegava Já resolvemos também Mas tinha época Tinha hora que ele pegava E tinha hora que não pegava Então como que a gente resolveu isso? Rapaz, o ajudante Que tava aqui Ajudou a gente Na hora deu ideia Porque você não amarra um arame No acelerador Foi Deus Que fez ele falar isso Aí a gente conseguiu Amarrar um aramezinho No acelerador E fomos Com a mão Com a mão até em casa Mas chegamos de boa também Tem vídeo aí também Eu fui fazendo vídeo, né? Tem, mas foi realmente Um perrengue Aquele dia pra mim aqui Então o perrengue A ver com o sítio Não foi muito a ver com o sítio Foi a ver com a chegada E a saída Isso E detalhe Muitas pessoas podem falar Ah, mas você tá falando mal Do Niva Não tô falando Ele ajuda a gente direto aqui É um carro que ajuda muito Forte, robusto Só que é um carro velho Idoso Né? Carro idoso Infelizmente Mesmo que você troque as peças Quando você troca uma Quebra a outra Não tem como Só se você trocasse todas as peças dele Aí ficaria um carro novo Então resumindo A gente vai continuar Passando perrengue Continuar passando perrengue Tá Aqui no sítio, gente A gente passa alguns sim Já fomos picados de vespas Num lugar rústico Não tem como não passar perrengue Não, não tem Vai continuar Mas como era uma coisa Que a gente tinha que Ver os dois maiores Eu acho que foi esse realmente Verdade Qual é o momento mais especial Que você já viveu aqui? Na realidade são muitos, né? A gente sempre que tá aqui Pra mim é um momento especial Mas eu acho o seguinte Eu acho que A construção da casa O início da construção da casa Porque é uma coisa Que a gente queria muito E a gente já tava Alguns anos aqui E as dificuldades São muito grandes Pra chegar material E as dificuldades Pra construir Pra conseguir dinheiro Pra construir Então eu acho que O início da construção Pra mim foi um momento especial Que a gente fez a terra pra nádio Que a gente começou A fazer a sapata Porque era um sonho já De ali a gente De comprar o sítio De construir no sítio Então pra mim Eu acredito que Foi o início da obra Foi o início da obra Tá Então agora eu vou falar O momento que pra mim Foi especial Foi no dia Que a gente arrumou Uma máquina Pra poder fazer o lago Então isso já tem O que? Uns quatro anos? Tem mais de quatro anos Mais né? Então foi uma coisa Que eu queria muito Era fazer esse lago E foi aquela expectativa Porque a gente falou Olha, a gente só tem condições De fazer um dia Tem como? Então ficou naquilo Tem, não tem? E quando ele terminou Aqui O buraco do lago Pra gente colocar água Pra poder encher Pra mim foi especial Porque é uma coisa Porque é uma coisa que a gente Queria muito Então foi a nossa primeira Grande obra aqui no sítio Que é a construção do lago Temos dificuldades com ele Hoje em dia? Temos Mesmo assim eu gosto muito Tá? Então eu acho que pra mim O momento mais especial Foi quando ele fez o lago Fez o buraco E a gente colocou O cano A mangueira Enchendo Levou uns 30 dias enchendo Então eu acho que Esse foi o momento especial Eu tenho até algumas fotos Eu aqui dentro Depois com aquele buraco pronto Mas ficou muito legal Então eu acho que foi A primeira grande obra Eu acho que pra gente Pra mim Foi o momento mais especial aqui Ah, legal Então acho que conseguimos Responder as perguntas, né? Eu acho que sim Espero que vocês tenham gostado Desse desafio que o pessoal fez E que a gente achou muito legal Eu gostei das perguntas Porque muita gente pergunta Algumas coisas pra gente E resumiu tudo Nessas cinco aí É legal E as pessoas também Poderam deixar nos comentários O que ele acha desafiador Não, qual foi o perrengue Que vocês passaram Isso Aí no sítio de vocês Na chácara de vocês O que vocês fizeram De mais legal Ou se vocês depois também Querem um sítio Qual vai ser o momento especial A construção da casa Uma reforma Um lago Fala aí pra gente também Tá bom? Até logo E aí Legenda Adriana Zanotto